E eu sei muito bem que vocês pensam que o vídeo com mais deslikes do YouTube é o vídeo do YouTube Rewind de 2018 Com mais de 20 milhões de likes, meu Deus, é muita coisa Mas e se eu falar pra vocês que na verdade, mano, olha só o plot twist Esse aí na verdade é o top 4 vídeo mais odiado do YouTube Pra vocês terem noção, o top 1 vídeo com mais deslikes a gente tem mais do que o dobro Ou seja, mais do que 40 milhões de deslikes Bem mais do que isso na verdade, sim, cara, é possível, é verdade, eu não tô mentindo pra vocês E eu vou mostrar tudo, obviamente, nesse vídeo Pra vocês terem noção, o cara tem até mesmo um brasileiro nessa lista É meio curioso, o cara, mas vai fazer sentido, calma Antes a gente continuar o questionamento Bitcoin, Ethereum e etc Tu já ouviu histórias sobre criptomoedas, mas tu não manja nada? É por isso que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela iKoption É bem fácil de entrar aqui na iKoption e se registrar E então tu vai poder começar a tua primeira negociação E tem até mesmo um tutorial que te ensina como que funciona Ele mostra aqui os gráficos e é super interessante Porque realmente mostra tudo tintim por tintim Mas como eu já manjo, bora pular isso Eu escolhi aqui a opção Bitcoin 100 Mas tem um monte de possibilidade que tu pode escolher Então tu que sabe E aqui eu vou tentar prever se o gráfico da ação No caso aqui o Bitcoin Se vai subir ou descer Então tu vai botar o teu dinheiro É claro que existe um modo de treino que tu usa uma conta com dinheiro de mentirinha Porque isso aqui, gente, não é brincadeira Tem que realmente estudar antes de começar, sabe? Tem pessoas que trabalham com isso, cara Mas realmente não é de graça Precisa de conhecimento, sabe? Eu botei aqui que o gráfico vai subir E tu consegue ver o teu dinheiro dando lucro Caso tu acerte a previsão Então caso vocês queiram começar a negociar e na iKoption O pessoal link vai tá na descrição, tá bom? É isso e bora pro vídeo Eu acho que vocês podem estar se perguntando Como eu sei quais são os vídeos com mais deslikes do YouTube Sendo que o YouTube tirou os deslikes Na verdade, essa resposta é muito simples E tem duas respostas, na verdade A primeira é que, na real, que desde o primeiro dia que o YouTube tirou os deslikes Eu já baixei uma extensão, cara, pra conseguir ver, sabe? Porque eu acho que é realmente muito importante até mesmo pra nossa segurança Às vezes a gente tá vendo um tutorial, por exemplo Naquele tutorial o cara pode ter um vírus ou alguma coisa assim Então a gente tem que saber, cara, na minha opinião Realmente o número de deslikes Mas o segundo motivo do porquê eu sei é porque eu tô com uma lista gigante aqui Gente, com 50 vídeos mais odiados do YouTube inteiro E como eu falei, eu me surpreendi muito quando o YouTube Rewind não era o top 1 E sim, né, o top 4 doideira Vocês lembram daquele vídeo pessoal do Arua quebrando a placa, então? Mesmo ele tendo 2.8 milhões de deslikes Ele não tá nessa lista porque realmente tem muitos outros vídeos muito mais odiados Mas se essa lista aqui fosse até o número 51 Eu tenho certeza que ele estaria nela porque o top 50 vídeo mais odiado do YouTube Também tem 2.8 milhões de deslikes Que no caso aqui é o Trilha da Pequena Sereia O primeiro vídeo brasileiro que aparece nessa lista tá no top 47 E, mano, é a música Upa Cavalinho da Galinha Pintadinha Tem mais de 3 milhões de deslikes, mano, coitado, o que é isso? Tu fica se perguntando o motivo e eu acho que não tem motivo Eu acho que é simplesmente porque esse vídeo aí, mano, tem 2 bilhões de visualizações Daí, como tanta gente assistiu, sabe, naturalmente algumas pessoas não gostaram Ou será que tem alguma história por trás, assim, cara, alguma polêmica? Eu acho que não, mas eu também não sei É bem interessante que nessa lista aqui realmente tem muito canal infantil Por exemplo, de 50 vídeos, mano, olha isso aqui 12 são do canal Cocomelon, cara, que é o canal infantil Agora tu para pra pensar, mano, será que é o Cocomelon lá, tá ligando? É óbvio que não, eles estão muito ricos Se alguém quiser fazer meu vídeo ter 3 milhões de deslikes também, eu não me importo não, viu? Tem muito vídeo que tá nessa lista aqui, cara, que eu realmente não entendo o motivo, eu não tenho noção Por exemplo, o trailer aqui de Call of Duty tem 4 milhões de deslikes, mano Eu não sei porquê, sabe? Deve ter alguma história, tipo, o pessoal não gostou do jogo, alguma coisa, eu não sei Se vocês souberem, por favor, comenta aí E vamos ver então outro canal brasileiro nessa lista, cara É muito legal ver brasileiro sendo odiado, né? Ou nem tanto? Você se lembra daquela música do Vitão e da Luísa Sonza? Por incrível que pareça, gente, é o 22º vídeo mais odiado do mundo inteiro Uma curiosidade bem interessante é que o Despacito Uma música que também explodiu muito, tá em 23º E mais uma vez, eu não lembro de nenhuma treta, assim, nenhuma polêmica envolver o Despacito Eu acho que é por conta que eles têm 8 bilhões de views, sabe? Como muita gente ouviu, então naturalmente 5 milhões de pessoas não gostaram, sei lá Inclusive, a música Flores, pessoal, tem 6 milhões de deslikes E só 100 milhões de visualizações Se a gente for fazer uma regra de 3, olha que loucura isso aqui Em comparação com o Despacito Se a música Despacito fosse tão odiada quanto essa Flores Com 8 bilhões de visualizações, mano, eles teriam quase 400 milhões de deslikes Então, pensando assim, eu acho que realmente, sabe? Não tem nenhuma polêmica com o Despacito, pelo menos eu acho É só a vontade de clicar no botão Top 20 é um vídeo do Piripai chamado Esse vídeo pode pegar 1 milhão de deslikes Sim, pegou bem mais do que 1 milhão, o cara pegou 6 milhões Top 18 é mais uma música, então vamos pular logo, pessoal, pro Top 10 Porque agora vai começar a ficar bem interessante, eu acho Na verdade, o Top 10 é o Tube Rewind de 2019 Que foi aquele que o Tube só fez uma lista, assim, dos Top 10 vídeos mais vistos, sabe? Não pegou mais deslikes do que do ano anterior Mas mesmo assim, pegou muito, né? 10 milhões O Top 9, só pra variar um pouquinho, é uma música do Cocomelo E olha que loucura aqui, Top 8 também, pessoal, mais uma música infantil, só que do canal Lolo Kids Eu não conhecia esse canal, mas meu Deus O Top 7 é bem interessante, que na verdade é um trailer de um filme Eu realmente não lembrava de um filme tão odiado assim, cara, pra ter 14 milhões de deslikes Mas eu realmente não conhecia o filme porque ele se chama Sedak 12 E Sadak 12, na verdade Eu nunca ouvi falar disso, mano Tem um monte de comentário falando, assim, dos deslikes Tipo o que aconteceu no vídeo da Aruan Então esse trailer aí, de certa forma, foi realmente um evento, sabe? Todo mundo se reunindo pra odiar uma coisa Eu sei que isso é muito horrível, né? Porque não é uma coisa legal Mas até que é bem legal participar desses eventos, né? Top 6, eu tenho certeza mesmo que vocês conhecem E, meu Deus, cara, até hoje em dia ele é muito odiado Quem diria, né? Baby to Justin Bieber O clipe da música, cara, assistindo tantos anos depois, continua muito cringe Mas não é tão ruim se a gente for parar pra pensar Hoje em dia a gente ouve coisas muito piores Mas, mesmo assim, 14 milhões de deslikes Top 5, só pra avaliar, mano, uma canção infantil Baby Shark E aí o negócio já aumenta muito, na verdade Praticamente 18 milhões de deslikes, meu Deus, em uma musiquinha de criança É sacanagem, né? Mas também 15 importa Então agora a gente chega no top 4 Que eu sei que vocês já sabem qual é porque vocês estão bem ansiosos aí YouTube Rewind de 2018 Bora ver, finalmente, o top 3, top 2 e top 1 O terceiro vídeo com mais deslikes do YouTube É, na verdade, um vídeo curto, um vídeo short Que doideira, né? O YouTube short lançou tá há pouquinho tempo E mesmo assim, esse vídeo aqui, cara, eu não consegui falar o nome dele porque tá em árabe Tem 25 milhões de deslikes, cara, 25, que doideira E na verdade, eu não entendo o motivo Até que um videozinho bom de assistir, é sério, eu fiquei assistindo várias vezes É simplesmente uma trend, assim, de botar as coisas na água E descobrir o que tem dentro, sabe? Só que é aquela coisa, é totalmente forçado O cara é provavelmente combinado, eu não sei Eu não entendo porque tem tantos deslikes Mas, ao mesmo tempo, eu entendo, sabe? É uma coisinha muito fútil O segundo lugar quase liderando o pessoal top 2 Acreditem, é mais um YouTube short E esse aqui tem quase 30 milhões de deslikes Lembrando que esses vídeos, pessoal E esse short, sabe o que eu tô falando Tão sempre recebendo muitos deslikes Porque, sei lá, são muito odiados Então, quando o David estiver editando aqui Cara, pode ser que seja até mesmo com mais, tá ligado? Mas 30 milhões, ainda assim, mano, é muito loucura Mais uma vez, o short está numa língua Que realmente não tem como entender E esse aqui, eu realmente não entendi É basicamente uma historiezinha, assim, de um casal que foi comprar sorvete Mas o cara recebeu uma ligação e saiu correndo Só que, certamente, ele tava com dinheiro Então, pra compensar ali, cara Porque a mulher não tinha dinheiro pra pagar Eu acho que ela ficou gritando o nome da sorveteria, mano Sei lá Sem entender o idioma, é isso que eu presumo E o vídeo realmente muito bom, né, cara? Toma aí, parabéns 30 milhões de deslikes Eu já falei tantas vezes a palavra deslike, mano Que tá perdendo sentido pra mim, sabe? Eu vou começar a falar, sei lá, mano Negativo Não joinha Não gostei É, na verdade, chamo de não gostei, né? E agora, gente, vai chegando no top 1 Cara, o rei O vídeo mais odiado do mundo Que a cada segundo, na verdade, se torna mais odiado A gente tá falando de um vídeo do canal Lucas e Marcos Uma coisa interessante é que, geralmente, as pessoas que consomem YouTube, assim Realmente odiaram muito YouTube Shorts Geralmente porque as pessoas acreditam que, sei lá, cara YouTube Shorts consome a mente das pessoas E o YouTube pode ser muito melhor do que isso Do top 1 ao top 3 vídeos mais odiados do YouTube atualmente Todos são vídeos curtos, inclusive o top 1 Eu fico pensando se também isso não é uma crítica aos shorts E não aos vídeos específicos, sabe? Mas eu acho que não Mas agora, o famoso pasmem, pessoal Esse vídeo aí, o mais odiado de todos Não tem 40 milhões de deslikes Não tem 50, cara, tem muito mais 54 milhões de pessoas, cara Resolveram clicar no botãozinho ali Inicialmente, eu não entendi muito bem o motivo, sabe? Mas depois eu compreendi muito bem Sabe? É um daqueles vídeos de pegadinha falsa Que a gente já viu um trilhão de vezes E nossa, mano Como tem vídeo de coisa falsa no YouTube, né? Porque realmente as pessoas simplesmente não fazem uma pegadinha? Será que é difícil trollar alguém, mano? Basicamente, o cara tava dormindo ali com a namorada no meio da piscina O outro vai lá e fura o colchão de ar Muito conveniente O mais engraçado é que eles já tinham pelo menos outros dois vídeos, cara Onde eles furam também colchões de ar na piscina Ou seja Eles botam a família inteira, cara Pra dormir num colchão ali no meio da piscina E eles vão lá e furam e ficam gravando É um ciclo que fica se repetindo E eles ficando famosos A loja que vende colchão de ar, cara Deve ser muito feliz com essa gente Mas no geral, sinceramente É a mesma coisa dos outros shorts Não tem um grande motivo, assim, cara Pra ter tantos deslikes, sabe? Diferente dos vídeos que geralmente tem uma história por trás, cara É uma coisa muito mais interessante É realmente um evento Aqui não, mano O pessoal dá dislike, arrasta pra cima e acabou, sabe? Mas agora eu pensei numa coisa muito legal Cara, imagina a gente tentar entrar nessa lista E eu não sei se você sabe Mas o vídeo com mais comentários do YouTube Brasil Cara, é do meu canal aqui, Utopia E agora eu pensei Será que a gente consegue ter os shorts Com mais deslikes, gente, do YouTube Brasil inteiro? Ou seja Eu vou postar um YouTube shorts nesse exato momento aqui Onde eu quero é que tu entre lá, mano E simplesmente dê dislike Também, obviamente, assiste até o final E comenta pro short ser mais recomendado, tá bom? Imagina se vira ali E a gente passa, sei lá, mano Do clipe do Flores lá Tem mais de 20 milhões de negativos Falei negativos agora Sei lá, mas só entrar nessa lista, cara No top 50 já seria muito incrível Passa lá e bora bater essa meta Até a próxima aí Tchau